Nem fudendo que é o Barbarelli, nem fudendo, nem fudendo que é o Barbarelli, nem fudendo que é o Barbarelli, nem fudendo, nem fudendo, o cara é muito ruim, ele é muito ruim, ele é horrível, você é horrível, Galera, vocês não tem noção do que aconteceu, o nosso chat da Twitch acabou de arrumar um jeito de burlar o quadro, que o Barbarelli caiu no mesmo jogo que eu, se matou rapidinho, foi pro Gulag, pra eu ficar espectando a tela dele, Bem-vindos, nerds, e ele é horrível, ele é horrível, bem-vindos, nerds, todos, fãs de jogos, eu sou o ogro, analista de esportes, eu não consigo nem pensar, Nós estamos na tela do Barbarelli, jogando solito, e a gente vai espectar aleatórios, que não é aleatório, porque esse vagabundinho sabotou o nosso quadro, então vai ser um espectador de Barbarelli barra aleatórios, assim que ele morrer, e a gente está na tela dele, porque ele conseguiu boicotar, ele conseguiu, Brasileiro é foda, né? Principalmente a galera aqui da 5ª série, é foda, né? O Barbarelli conseguiu boicotar o quadro do canal. Movi um pouco minha câmera aqui pro ladinho, pra gente poder ver o armamento do Barbarelli, estamos na tela dele, este glorioso meliantezinho, que conseguiu fazer a gambiarra de entrar escondido no nosso espectando aleatórios, e já marca um contrato de oportunista por ali, tem a RPD na mão, Barbarelli. Barbarelli do regimento BTK17, passa Barbarelli por aqui, passa por dentro da delegacia, não encontra ninguém, nenhum vagabundinho, vem abrindo as caixas, o Barbarelli tem a sua M16, por enquanto nada muito interessante acontece. Dá pra perceber o desespero do Barbarelli com as gaivotas, vocês viram ele mirando nas gaivotas com bastante medo, ele que disse aqui no chat que está tremendo, está tendo um cagaço, teve medo que fosse um meliantezinho, um paraquedista, já tem aqui pela direita, passa o Barbarelli, sobe na escadinha, tá com bastante receio, vem subindo, não quer fazer barulho, tem a sua FAAC, já tá puxadaço, já tá miraço, já tá travadaço, já tá duraço, sobe pronto pra meter bala, ele que não viu o vídeo do ogro de vantagem angular e sabe que isso aí é menos eficiente. Viu o meliante, passa pela direita e esquerda, não encontra ninguém, chutou a porta só pra fazer barulho e falar, vem pra mão, neném! Não encontra o neném, passou por ali, tá perto da loja. Já identifica Barbarelli, ele é um predador na sua savana, na sua selva, tá ali, o presunto. Viu onde foi abatido o meliante anterior, abre a porta, passa, procura. Não encontrou ninguém, desceu pro metrô, passou ali na frente, tá na loja, derrotou todos os tiros, que vesgada maravilhosa o Barbarelli! Recua, joga a termita, conectou e consegue levar o Fagner, leva o Fagner para o Rulag, o Barbarelli vesgou todas as balas, então foi difícil de conseguir um abate que ele só concluiu com a termita. Precisamente o ogro, a vesgada de Barbarelli foi deveras sagaz, foi tenebrosa na verdade, todos os jogadores de Warzone vendo esse tipo de spray triste, né, esse tipo de spray deprimente, sentiram um pouco de dor de barriga, mas Barbarelli mesmo assim conseguiu finalizar na termita, já que o meliante não pegou cover, ao invés disso foi pra cima de Barbarelli, que já estava recarregando a sua FAAC. Compra por aqui a sua caixa de armamentos, nós vamos ver que tipo de loot exótico Barbarelli vai trazer pra gente, e aí a gente vai poder entender o estilo de jogo do jogador, às vezes é um jogador que joga mais de sniper e por isso tem dificuldade na hora de segurar o recuo, não foi dessa vez, tem spray por aqui, meliantezinho que está por cima do prédio, puxou ham set e puxou FAAC, um loadout tradicional que está sendo utilizado, já que a FAAC tem a possibilidade de ser utilizada como o submetralhador vem por ali, uma concursiva, não conecta, já dá linha na pipa, passa pela esquerda, abre a portinha também, procurando o meliante, não encontra ninguém, por dentro, por fora, vem correndo o sprayzinho de FAAC, errou tudo, errou tudo, que pinada terrível, tenebrosa, que triste, que dor de barriga, Barbarelli eliminado pelo sem coleira Prozim, e veja que o Barbarelli tinha todas as condições do mundo de ter rasgado o Prozim, o Prozim que veio com a sua dupla magnum por ali, conseguiu dar os tiros e levar o Barbarelli para o além, inclusive já visualizou outro meliantezinho, abre pela esquerda, evita o confronto direto. O Barbarelli teve todo o tempo do mundo para iniciar disparando em cima do Prozim, mas acabou levando a pior, já que vesgou todas as balas, né Barbarelli, meu Deus do céu, vamos melhorar essa mira aí, vamos instalar um Aime Lab, vamos instalar um Aime Hero, um Kovacs, para dar uma seguradinha nesse spray de FAAC, que mesmo a super curta distância está te atrapalhando. Prozim, vem com a sua dupla magnum, essa arma que agora está bastante no meta, teve alguns acessórios mexidos, precisa ali de dois disparos duplos para eliminar um meliante, já faz a transição por aqui, a transição eternizada por Tony Boy e por Nine Next, por cima do Predião, Torres Gêmeas. Isso aqui, queridos, chama-se dominância de terreno, tá? Quando você realmente estabelece o seu posicionamento de uma forma favorável, e você coleta dados, você coleta informação sobre os arredores. Isso aqui é muito importante. Todo jogador profissional, se você for expectar, se você for ver torneio, vocês falam que, tipo assim, eles dizem, tô pegando info, tô pegando info, tô pegando info. Que geralmente é subir no terreno elevado e fazer um 360, marcar oponentes, coletar dinheiro, enfim. Ele arruma um jeito de dominar a posição e de fazer um scout daquela área, né? Que é basicamente isso que eu falei da visualização. Um vagabundinho por ali era o Schaeffer, tomou de volta da Rose, que estava no cantinho de Galil, o Schaeffer punindo aí o Prozinho, e aí não fez direito o seu trabalho, né, comentarista grande órgão? Porque estava ali em cima, fez todo o reconhecimento, mas deixou o Schaeffer fazer o que quisesse. Ele que é do regimento Xiaomi, ele que é do regimento Xiaomi, gosta de mercadorias chinesas aí, de marcas paralelas, o Schaeffer faz a transição, acha um ovo de Páscoa, passa a mão no ovo, e qual de nós nunca passou a mão no ovo e gostou muito por isso? Tem por ali fora, tanto o seu contrato do contrabando, quanto a sua caixinha de armamentos, a Galilzinha na sua mão, tão popularizada também pelo nosso glorioso Slash da Galilcitada. Marca por aqui, dá pra ver, né? Interessante como o jogador, ele puxa, ele primeiro abre o pixel, né? Dá uma olhadinha, será que tem alguém por aqui? E vejam como está muito forte, né? Essa combinação da FAAC mais voltada para a submetralhadora e também da Ramset. Toma a bala por ali! É da direita, errou todas as balas, parece que é justamente o Barbalé, ele voltou para o jogo, não é possível, porque errou todos os tiros. Está ali por trás da pedrinha, passa pela direita, concursiva, encaixada. Pegou! Pegou é seu! Pegou é seu! Pegou é seu, Schaefer! Vai para cima dele! Spray completamente equivocado no inimigo, concursionado. Inimigo completamente atordoado, foi para cima e errou todas as balas, meu amigo do céu. Esse solo é um... É um antro de animais selvagens, realmente, né? De mamíferos, de tetas, porque, pelo amor de Deus, você errar um inimigo concursionado desse jeito, não dá, não. Não dá, não. E aí nós temos o Catolon. Seria Catolon, queridos, o vencedor dessa queda? Catolon que está com três abates? Coloque aí no comentário, mande a sua mensagem. Se Catolon, na verdade, é quem vai vencer esta queda. Catolon pega por aqui uma caixa de colete. Tem a sua caixa por ali. Opa! Já passou uma bala raspando na cabecinha, hein? Passou uma bala raspando na cabecinha. Está de MP7, Lamaceira, e Galilzinho. MP7, olha só que curioso, né? MP7 voltando para o método. Já vi algumas MP7 essa semana. Coisa exótica. Não sei se é por conta da MP7. Está vindo também com esse contrato de contrabando, dos ovos de páscoa e etc. Ou se mudou. Na verdade, não mudou nada. Eu sei que não mudou nada. Mas por algum motivo a galera tem voltado para o MP7. O MP7 sempre foi uma arma muito querida da galera. Mas vamos ver aí o que ele faz com essa MP7. O Catolon pessoalmente prefiro a Mach 10. A Mach 10 tem status superiores à MP7 em praticamente tudo. A grande questão é que, com também os carregadores mudados, né? E deixando o ADS mais lento, então as submetralhadoras do MW, elas acabam recebendo também um espaço um pouco mais interessante, já que as do Cold War foram mexidas. Não é que foram mexidas, não é que foram nerfadas. Os attachments, os acessórios foram simplesmente consertados. Eles que não estavam funcionando do jeito que deveriam. Está procurando aqui o projeto Bahia dos Porcos. Vem caminhão, vem caminhão. Vem caminhão, é um heliantezinho. Encurtou, desceu. Foi inclusive concursionado por ali. Tem bomba, tem outro caminhão chegando. Está perigoso. Caminhão no solo é tenebroso. É perigoso. Vaza dali o Catolon. Provavelmente vai puxar aqui um posicionamento diferenciado. Escolheu por não ir para o terreno elevado, que é o contrato de contrabando. Ele não está ligando muito para trocar por esse cara do caminhão. Ele não está querendo ruchar. Ele quer simplesmente o contrato. O caminhão já parece não estar por ali mais. Marca. Marca pela esquerda, marca pela direita. Quer sair dali. Atravessa a rua. Marca um pouquinho com a sua galil. Nada muito interessante por aqui por enquanto. Pode ser surpreendido pela direita, né? Já que o cara do caminhão desceu justamente nesse azul. Mas veja como progride com cautela. Não quer ser rasgado no aberto. Aliás, tomar uma rasgada no aberto, dói para caramba. Vem para a loja. 900 de dinheiro. Luteia um pouquinho. Quase suficiente para fazer o Vant. Não é dessa vez. E continua na tranquilidade o nosso Catolon. Sem encontrar muita resistência. Opa, opa. Catolon aceitou o evento aqui dos zumbis. Tem 40 eliminações para fazer. Utilizando aqui o easter egg. Fazendo a brincadeira do zumbizinho. Fazendo a brincadeira de Páscoa. Ele que está atirando com uma arma silenciada. O que é interessante. Para não chamar tanta atenção de adversários externos. Vai fazendo o evento do zumbizinho. Do Cold War. 37, 38, 39, 40. Pega o cartãozinho. E aí tem suas recompensas do baú dourado. Está um pouco passivão o Catolon, né? Aí sim. Aí sim tem Rikon. E aí sim tem Vant. Já expotando o meliantezinho que está por ali. No galpão. Teve visual. Abriu o spray. Conseguiu duas boas balas com a sua galinha. O recarrega. Faz menção de rush. Está completamente no aberto. Está exposto. Vem de MP7. Tem uma concursiva. Vai na janela. Conectou. Não conectou no meliantezinho. Já tinha saído pela direita. Não adianta mais jogar granada aí. Passa pela direita também. Vamos ver se saiu. Saiu por ali. Está no negativo. Já toma bala o Catolon. Catolon que faz. O recuo passa as suas placas. Tenta um posicionamento um pouco mais seguro. Já perdeu completamente ideia de onde está o adversário. Vem um sprayzinho de MP7 para cima do meliante. Tomou de volta. Acaba derrubado o Catolon. E finalizado pelo Caos. Seria jovens, mamíferos, fãs de jogos, o Caos? Aquele que será o vencedor dessa partida? Mande aí sua mensagem. Deixe o seu comentário. É, a MP7 é aquela coisa, né? Poderia ter um desempenho melhor, né? A MP7 aí de curta distância. Se fosse uma Mach 10, só dizendo. Se fosse uma Galo 12, só dizendo. Se fosse uma Buprogzinha, né? O pessoal já está apelidando aqui de lobby do estrabismo. E só tem vesgo. As vesgadas estão intensas, começando por Barbarelli, hein? Barbarelli foi o pai do estrabismo. Inclusive, eu acho que ele distribuiu, né? Esses filhos aí que estão no lobby. Porque está tenebroso. Está complicado de assistir. Barbarelli que deu gosto na partida e presenciou e, né? E protagonizou a nossa primeira vergonha nacional. Rotaciona por aqui. O Vanti já está espotando um meliantezinho ali embaixo, perto do caminhão. Tem uma AUG. Ele que puxou a AUG do vagabundinho. Na verdade, é o Caos, né? Que eliminou o nosso Catolon. Pegou a máscara dourada. Disse muito obrigado, Catolon. Você fez o evento do zumbi e deixou a máscara completa para mim. E o Caos que vai rotacionando. Vai fazendo seu slide cancel por aqui. Para conseguir um pouco mais de velocidade. Rotaciona mais cedo do que os outros oponentes. Não espera o gás puxar. Apesar de ter visto que tinha vagabundinho por ali. Tinha bandidinho. Meliante. Tinha energúmeno. Tinha safado dentro do azul. O oponente claramente não ia sair tão cedo assim. O grande problema de você rotacionar cedo é que a gente sabe que no solo. A galera fica bastante... Fica bastante nessa marcação, né? Escolhe uma casinha. Fica safe. Fica marcando. Só esperando o cara passar. Para te dar uma rasgada no aberto. Então é complicado. Eu prefiro evitar a rasgada no aberto. Rotacionar cedo com o veículo. Como está fazendo ali o nosso... Ó, tem um RPG. RPG contra... RPG contra... Contra caminhão. É interessante. Meliante à direita. Percebeu. Olha o Caos. Vai pegar subindo por ali. Estava justamente dentro do Jeep. Saiu o Jeep. Viu o vagabundinho. Escondeu no meio das árvores. Cadê o esquilo? Procurando por aqui. Está ali a Rose. Está ali a Rose. Track, 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 track. Lá vem a Algui, track, track. Não consegue encaixar os tiros. Passa o caminhão também. Pesa ali a sua baliza. Estacionou gostoso. Não saiu ainda do caminhão. Mas pode marcar. Track, 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 track. Olha só a Algui vindo por aqui. Não acerta os tiros. 3, 4, 7, 10, 12. Os sprays conseguem derrubar o Bielzão. Que agora se esconde atrás do Jeepinho. Vai tentando varar o Jeep. Vai explodir por ali para confirmar a sua baixa do Bielzão. Track, 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 track. E a Rose que estava ali embaixo conseguiu te punir, Caos. Não foi ele agora. Ah, meu... Ah, meu brotherzinho. É o Eder Gomes. Você fica no aberto. Dando 30 sprays de track, track. Sabendo que tinha um oponente por ali, aí você acaba se complicando. O Felps vem por aqui e tira o Eder Gomes do jogo. Estava até brincando. Estava até fazendo um roleplay aqui. Estava dando aquele flerte com a finalização. Terminou a vida do Eder Gomes na pancadaria. E agora estamos com o Felps. O Felps, inclusive, que tem uma característica legal que a gente já trouxe no canal várias vezes. Que é uma Mach 10 sem coronha, né? E a Mach 10 sem coronha, ela tem um detalhezinho que não ajuda muito no tiro livre, né? Mas tem gente que gosta de usar sem coronha assim mesmo. Mas a Mach 10 sem coronha, ela tem... O status sem coronha das armas do Cold War, eles têm implicações muito diferentes do status sem coronha das armas do Modern Warfare. No Modern Warfare é interessante, porque você ganhava mais velocidade de movimento. O que faz sentido, porque a sua arma vai ficar mais leve. Você ganhava mais espalhamento de balas, o que faz sentido, porque a sua arma... Você não tem o apoio da coronha. Porém, o seu tiro livre ficava um pouquinho melhor. O que fazia todo sentido para a submetralhadora. Já no Cold War, não é assim. Meliantezinho atravessando a rua. Tem um spray de ramset para cima dele. Muito bem controlado. E o Felps leva mais um para o chão aqui, com dois abates. Levou o Lescano Godi. Grande abraço, Lescano Godi. Passa amanhã, porque você foi eliminado pelo Felps. Os meliantezinhos safes finais seriam o Felps. Seria, gente. O Felps, mande aí a sua mensagem. Felps seria o nosso animalzinho de tetas a levar essa queda. Se você não deixou o like, deixe seu like também, porque... Deixe seu like e se inscreva no canal, porque vai ter mais para você não perder nenhum vídeo. Passou o meliantezinho, já deu um tchauzinho na janela. Colocou a cabecinha. Quando coloca só a cabecinha, é gostoso. Tem escudo por ali, está na esquerda. O Felps não viu. Ou viu e resolveu ignorar, porque escudo é chato demais. Olha por aqui, fica só no negativo, bastante cuidadoso, tático. São safes finais, oito vivos. E aí você precisa abandonar um pouquinho a correria. Não que o Felps estivesse fazendo correria. Porque afinal de contas, dois kills... Até minha avó de muleta. Minha avó de muleta clica o mouse com a sua bengala. Vó de muleta que mata todo mundo, inclusive... Ah, de concussão, por exemplo, até a avó de muleta é verdade. Mata mesmo. Passa pela direita, faz a transição, tem mais um caminhão por ali. Caminhoneiro é difícil, hein? Caminhoneiro é durão. Vem a Sentex, não consegue derrubar. Desce do caminhão, tomou aquela doze varre-ruas do Sony Reis. Sony Reis veio de caminhão e simplesmente dizimou o adversário, mas também... Poxa, virou de costas ali para o caminhoneiro. Aí você está de sacanagem comigo. Você está completamente de sacanagem comigo. Tem o radarzinho por aqui, o Sony Reis. Hamset varre-ruas. É o loadout, varre-ruas, que é extremamente boa de curta distância. Tem cadência de tiro, mas tem a pior recarga do Warzone. E também tem uma velocidade de movimento baixíssima. Marca por aqui, tem a Hamset. Sabe que ali pela casinha tem vagabundinho. Tem Rose na moita. Acha que não está sendo visto. É o Nikito por ali. Foi o Kodi Sentai. Um Zé Moitinha que achou que não estava sendo visto. Que bonitinho, Zé Moitinha. Que bonitinho, Zé Moitinha. A galera está torcendo pelo Sony Reis. Teria a Sony Reis o nosso vencedor ou não? Teria a Sony Reis? Já está com quatro abates, conseguiu eliminar o Zé Moitinha e toma a sua posição. O Sony Reis vem por aqui, não quer saber, quer ficar na moitinha? Quer trocar de uma localização um pouco mais tranquila? Vigia pela esquerda, os barulhos vêm pela direita. Sabe que pode ter alguém por ali na casinha. Por enquanto não se mostra. Passa o radar, não vê ninguém. Tem três vivos ainda, ele mais dois. Vai, Sony Reis, estamos com você. Vai, Sony Reis, estamos com você. Tem granada pela direita. Passa pelo outro lado. Um contra um. É o Sony Reis na sua tela. Ele fazendo história, o caminhoneiro Sony Reis detecta o remeliante, o adversário. Está em cima do morro. Vai ter a transição. Sabe exatamente onde está. Sabe exatamente onde está. Vai que é sua, Sony Reis. Acreditamos. Escreve o seu nome na história. Escreve o seu nome na história do espectador de aleatórios. Sony Reis, vai para cima dele, Sony Reis. Dá o spray, Sony Reis. Eu acredito. Joga a mina, vê a movimentação do meliante. Puxa a sua varre-ruas. São 29 metros, Sony Reis. Entre você e a glória. Entre você e a glória. Puxou a varre-ruas, vai para cima. Já viu o meliantezinho? Tem troca de curta distância. Segura o dedo, Sony Reis. Segura o dedo. É vitória. Ah, moleque. Sempre acreditei. Sony Reis, o caminhoneiro dozeiro. Ah, molecão. Espero que vocês tenham se divertido. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra joga e como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho